Esse é o Xbox 360, com 50 jogos, desbloqueado, perfeitinho, novinho ele. Esse aqui é o DVD Philips, novinho ainda, usei acho que só umas 4 vezes, pra poder testar. Esse aqui é o Motorola Q. Esse aqui é o notebook Spiron 1545, tá novinho ainda, não faz acho nenhum ano que eu tenho ele. Ele fechadinho, símbolo da Dell. Esse aqui é uma maleta de pouca, com 500 peças. Tá novinho, usei poucas vezes com os amigos. Esse aqui tá tudo plastificado ainda, não usei, pode ver que tá com plástico. Só usei aquele lado. Tá tudo em perfeitas condições. Apenas não filmo o LG Scarlet, porque é dele mesmo que eu estou fazendo essa filmagem. Podem ver, tá tudo perfeitinho. Vou mandar com caixa, original. Tudo certinho. É isso. Tá tudo em perfeitas. Tá tudo. Obrigado.